Fala galera do canal, o que está falando aqui é Rantema Médio E hoje estamos aqui dando uma voltinha Cachorro aqui, como vocês podem ver Estamos aqui no tanque, meu primo Vou mandar um salve aí, para quem mesmo João Pedro? Eu sou minha própria lenda Eu sou minha própria lenda, caçador noturno E rota da caça Estamos juntos aí galera Estamos aqui, vendo se acou alguma coisa Esperando Cachorro chamar aí Está devagar hoje Estou escuro Vamos descer ali para baixo Cachorro chamar aí O que é isso? Fala galera Voltando da caçadinha aqui agora Chegamos agora aqui na casa Mas tava lá em cima da serra Porque não dá pra mostrar Tem aquela luz ali Lá pra cima lá É uma serra Não deu nada não Nós só vinhamos só dar uma voltinha mesmo Eu vim também gravar um vídeo Mas não há como nada não Tava ventando muito também Então galera Não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal E tamo junto E eu vou tá gravando aí Mais conteúdo aí do canal Que tá mostrando a vocês Quero tá mandando um salve aí Pra todos aí que me assistem E quem quiser salve Deixa aí embaixo No próximo vídeo Eu vou tá Anotando no papelzinho E vou tá mandando pra vocês Beleza? Tamo aqui Esperando meu primo chegar Pra poder ir embora Tá ventando muito Cachorrada aí Latindo Devagarzinho eu tô voltando Pra rotina Tá gravando aí Os vídeos pra vocês aí Que agora eu tô parado Um pouquinho Tô trabalhando Mas eu tô voltando Tô todo vapor Tá ventando Tô 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 Tô